Oi gente, tudo bem? Tô de volta com mais um vídeo e no vídeo de hoje, como vocês já viram por aí, a gente vai fazer uma resenha de base por isso que eu tô aqui com a pele limpa, só tô com os olhos e a sobrancelha pronto pra adiantar, né? E hoje eu vou falar da base da Mahave. A Mahave me enviou um kit, um press kit com bastante produto legal e aí eu resolvi testar primeiro a base e trazer resenha pra vocês. São três tons, tá? Beige claro, bege médio e o pele morena. Esses dois aqui eu achei o subtom bem rosado e o bege claro é um subtom mais amarelinho, tá? Foi a que deu melhor na minha pele, assim, mas ainda não ficou 100%. É claro que agora, nesse período de inverno, eu tô mais branquela mesmo. Eu espero muito que no verão eu consiga usar, mas vocês vão ver aí o quanto que ela oxida. Mas eu tenho alguns pontos positivos, sim, pra falar dessa base. Num geralzão, me agradou. E se você quiser saber, então, a aplicação e mais sobre essa base, vem comigo! Bom, na embalagem, bem bonitinha, cheia de estrelinhas, né? Vem dizendo que contém 30 gramas de produto, base de toque aveludado, acabamento natural pro uso diário. Eu achei que deixa um acabamento bem natural mesmo, você não fica com aquele rebocão, sabe? Eu sempre prefiro acabamento mais alto, vocês já sabem. Eu sempre prefiro uma cobertura mais power, assim. A maioria das minhas bases são de cobertura média alta, mas essa aqui não, tá? Ela é bem leve, assim, ela não chega nem a média cobertura, na minha opinião. É claro que você pode construir camadas e aí usar de acordo com a sua preferência, tá? Ela deixa, assim, um toque bem aveludado na pele e bem sequinha, que foi o que me surpreendeu bastante, tá? Durante os meus testes, eu usei tanto com primer e sem primer também. É claro que com primer a pele fica mais bem preparada, fica mais lisinha, a base desliza melhor na nossa pele, né? Mas não interfere muito não, tá? Na questão da duração da base e o quanto ela fica sequinha e se comporta na pele. A minha pele é oleosa, todo mundo aqui já sabe. Mas enfim, mesmo na minha pele oleosa, é claro que nesses dias mais friozinhos, ela se comportou bem legal, tá? Ela começou a dar uma acumulada, assim, depois de umas 4 horas aqui, ó, nessa região aqui e no nariz, tá? Que normalmente é uma região onde eu tenho mais oleosidade. Então, chega de blá 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 e vamos pra aplicação. Eu vou aplicar com o meu velho de guerra, que é o Kabuki B115 da Macrylan. Eu só faço resenha de base com ele. E a consistência da base, gente, é essa aqui, ó. Ela não é líquida a ponto de escorrer e nem é tão concentrada assim. Não é um mousse, não como outras que a gente já conhece. Então, vou aplicar aqui primeiro no meu lado direito, eu tô com a pele limpa, tá? Só com tônico, não tô usando primer. E não precisa de muita quantidade, tá, gente? Essa base, ela fica bem melecada se você usar muita quantidade. Então, isso aqui eu acho que eu até exagerei um pouco. Então, vamos lá. Ó, ela é bem amareladinha aí, as outras eu já achei mais rosada. Olha como ela desliza muito, muito fácil na pele. E tá vendo? Eu acho que eu apliquei muito mesmo. Essa quantidade vai dar pra espalhar no rosto todo. A única coisa que me desagradou nessa base é que ela oxida demais. Por isso, não ficou adequada pra mim, tá? Mesmo sendo o tom mais claro. Ó, tá vendo? Ela tem uma cobertura bem leve. É ideal mesmo pro dia a dia, bem como vem descrito na embalagem. O uso diário. Ela é bem molhadinha. Ó, aqui vocês vão conseguir notar, tá vendo? Como que ela fica mais escura, ó. Durante a aplicação, ó, pouco tempo você já percebe como que ela oxida, ó. Tá vendo? O ideal é sempre a base estar de acordo com a cor do nosso colo, do nosso pescoço. Ó, eu tô com a blusa aqui, mas dá pra vocês notarem, né, a diferença da cor que tá dando aí. Por isso que eu não gostei desse tom. Achei que essa base oxida demais, demais, demais. Eu tô me sentindo bem morenona, gente. Olha. Daí, assim, né, durante os meus testes, eu sempre tentei concentrar no centro do rosto, assim, o corretivo mais claro, né, do que o normal, que eu uso pra fazer esse balanço aí de cores, né, gente? Pra não ficar tão morena assim. É assim, não é impossível de usar, mas eu vou optar por usar no verão. Porque agora, nessa fase aí, vocês tão vendo que realmente não tá legal a cor, né? Oxidou demais, demais. Olha a cor da minha mão em relação ao meu rosto. Bem amarelada ficou, escureceu muito. E agora, gente, eu vou terminar, então, a pele. Vou aplicar corretivo. E daí eu volto aqui pra comentar com vocês, tá? Ó, gente, eu vou aplicar com vocês mesmo esse corretivo aqui, o claro da Tracta, ele é bem claro, porque é pra tentar melhorar, né? Aplicar bastante, assim, no centro do rosto. E ela já secou. Um ponto positivo dessa base é que ela é bem sequinha, apesar de não vir informando que ela tem acabamento mate, nem nada disso. Realmente tem um toque aveludado mesmo. E eu gostei dela porque ela é sequinha, gente. Então, pra quem tem pele oleosa aí, se você encontrar, conseguir adequar o seu tom certo, nossa, é um achado essa base, viu, gente? Porque ela é bem sequinha mesmo. Vamos iluminar, né, esse rosto aqui. E aí Tô usando esse pincel aqui, que é a da linha Duo Fiber da Macrilancia, que é o 02, tá? Eu adoro ele pra corretivo. Tô usando esse pincel aqui. Tô usando o cunho de corretivo. Tô usando o cunho que dá pra corretivo. Tô usando o cunho de corretivo. Ó, gente, iluminei bem, tá vendo? Mas aqui, ó, dá pra vocês notarem que tem uma divisão, assim. É sempre interessante descer, né, com o pincel, assim, pra igualar. Mas nesse caso não tem como igualar, gente. Ficou muita diferença, tá vendo? Por isso que eu acho que eu só vou conseguir usar no verão. Uma pena, gente, porque eu gostei bastante do acabamento dessa base e da duração dela. Vou terminar aqui, tá? Bom, gente, voltei. Acho que deu uma melhorada aí, né, depois desse corretivo bem mais claro e um pó translúcido, assim, pra selar tudo. Eu acho que fica, assim, mais usável. Mas, assim, eu não me sinto confortável, porque eu sei que levantando o pescoço aqui e tem uma diferença. Eu não consegui esconder isso, tá? Eu gostei muito da base, no geral. Gostei mesmo. Eu fico com a pele super confortável. Ela não é melequenta. Eu tenho pavor de base cremosa que não absorve. Por isso que eu amo base mate, sabe, gente? Além da minha pele ser mega oleosa em alguns períodos, eu sempre prefiro a segurança de uma base mais sequinha, sabe? Porque, normalmente, as bases mais cremosas, na minha pele, elas não absorvem bem. Então, eu sinto a base ali na pele, sabe? Ali por cima. E isso me incomoda muito. Essa base me surpreendeu muito nesse quesito, porque ela absorve, ela seca rapidinho e fica muito, muito sequinha na pele, gente. É muito confortável. É um toque aveludado mesmo. É claro que eu sempre selo a minha pele com pó. Não adianta, gente. Eu sempre selo. Independente da marca, da base, eu sempre vou selar, tá bom? E eu achei que ela fica muito, muito confortável. Muito sequinha mesmo. E como eu falei pra vocês, a duração é de aproximadamente 4 horas sem acumular. E aí, assim, gente. Se usar um primer que faz com que a maquiagem dure mais tempo, eu acho que você consegue prolongar, sim, o tempo de duração da sua base, tá? Se você conseguir adequar o tom à sua pele, gente, essa base é um achado. Ela é muito, muito boa mesmo, tá? Tanto pra quem tem pele oleosa, como pra quem tem a pele seca, tá? Porque ela não é seca e ela não é, sabe, muito melequenta. Então, eu acho que todo mundo consegue usar. Eu fiquei, assim, bem, assim, chateada porque o tom não deu. Então, eu vou guardar pra usar mais, assim, no verão. E aí, gente, eu acho que vai dar super certo. Depois eu volto pra comentar com vocês mais se eu tô usando, se tá dando certo. Porque, a princípio, eu gostei bastante. Essa base me surpreendeu muito. E o melhor de tudo, né, gente, a Kimahave é uma marca bem baratinha, bem acessível e todo mundo adora. Eu também tô usando o batom deles. Esse daqui é o Fucsia Hard deles, que eu amo os batons líquidos deles. Já tem vídeo aqui no canal também. E é isso, gente. Eu amei essa base. Gente, outras duas características bem legais dessa base é que ela não tem cheiro, tá? Não é que não tem nada daquele cheiro de química, nem cheiro muito perfumado, nada enjoativo. Eu, sinceramente, não consigo perceber algo bem suave mesmo, que não me incomoda em nada. Então, eu acredito que pra quem tem problemas aí com fragrâncias muito fortes, não vai se incomodar de forma alguma, tá? Outra coisa que eu quero falar pra vocês é fazer o teste da transferência, ó. Encostando aqui, ó, bem. E ela não transfere, ó. Ela não transfere. Isso aqui é bedo, tá? Mas ela não transfere. Então, gente, mais uma vez eu vou reforçar. Amigas da pele oleosa, se vocês encontrarem essa base da Mahave, se joga! Sinceramente, acho que o único defeito mesmo é essa questão do tom, né? Porque são só três cores e a beige claro é escura e oxida demais. Então, eu acho que vai... Não vai conseguir atender muita gente aí. Mas eu acho que vale a pena você testar, porque é baratinha. E se der certo na sua pele, amiga, você fez um achado maravilhoso. Porque ela é muito boa, tá? Super aprovada. Recomendo de verdade pra vocês. E só não vou usar, assim, no meu dia a dia. Talvez pra gravar vídeo eu até use bastante, mas eu não vou conseguir usar no meu dia a dia por causa dessa questão, assim, de ter ficado tão desigual. Mas aí, vocês viram, ó, que fazendo esse truque aí do corretivo mais claro, dá super, assim, pra passar, né? Dá pra passar batido, né não? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha, dessa dica de hoje. Se você gostou, então, não esquece de dar o seu joinha. Isso é mega importante. Eu fico muito, muito feliz. Se você é nova por aqui e ainda não tá inscrito no canal, não perde mais tempo, não. Se inscreve aqui embaixo e fique por dentro de todas as novidades, tá bom? Um super beijo. Tchau, tchau.